Hilton Ney, Vander Tomaz, torcedor do Berlândia Esporte, olha só, pré-temporada seguida à risca. Foram quatro amistosos, o Berlândia testou tudo o que pôde testar do novo grupo. Definição de quem entra jogando agora, isso fica por conta do Teco João Beto. Trabalha agora só se for aqui, de bastidor. Eu te convido agora então a conhecer um pouquinho de bastidor de Berlândia Esporte. Vamos ver como é que funciona, com que roupa o Berlândia Esporte vai estrear no módulo 2 e vai disputar a competição. Aí ó, rouparia Ninho do Periquito. Vamos falar com o Ricardo Guimarães, que é o roupeiro oficial do Berlândia Esporte. Tá aqui ó, olha só meu, arrumadinho a casa aqui, bem arrumadinho Ricardo. É todo dia desse jeito? É todo dia, e no dia a dia é tudo organizado assim, né? Tem que organizar, porque geralmente são dois treinos, um pela parte da manhã e um pela parte da tarde, tem que deixar tudo ok. Quer dizer, serviço então tem todo dia, porque com esse tempo de chuva, o jogador fica com roupa molhada, às vezes um barrinho que sobe ali do campo. Aí a lavadeira que sofre, né? Eu só fico aqui só aguardando, mas a lavadeira sofre um pouquinho. Geralmente agora nesse tempo de chuva assim, o material desgasta um pouquinho. Agora, como é que é separado aqui? Estou vendo que está tudo arrumadinho, o Sérgio está mostrando aí, jogador de linha, goleiro. Esse material verde aí que fica em cima é o material de jogador de linha, né? Hoje são 24 atletas e embaixo são 4, 4 goleiros. Agora também tem a parte de bola, tem também a parte de chuteira, isso tem que ficar tudo de pronto? O jogador precisou, tem que estar na mão? É, precisou, geralmente tudo está pronto, né? Chuteira, as bolas são todas arrumadas também, tudo em dia. Chuteira também, geralmente cada jogador tem 1, 2, até 3, tem que estar tudo ok, principalmente quando é dia de jogo. Cantinho da devoção também tem que ficar arrumadinho, estou vendo ali a imagem da padroneira do Brasil, tem também um santo expedito, quem que é devoto? Nossa Senhora da Aparecida aqui, eu sou, geralmente o pessoal da diretoria também é, a maioria dos jogadores são. Aí agora hoje, geralmente assim, todo jogo também a gente leva, né? Tem a Nossa Senhora da Aparecida, o santo expedito. E vamos levar, e a partir do próximo jogo agora nós vamos levar até o São Jorge também para dar uma força. Opa, vai roubar o São Jorge, olha o Corinthians, hein? Ó, o Uberlândia está com intenções ousadas. Falar em intenções ousadas, tchan, 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 vamos ver com que roupa ao Verdão vai para o primeiro jogo lá em Passos de Minas? Não tem. Como é que é? Não tem. Por incrível que pareça, a roupa não veio ainda, não tem, ninguém sabe com que roupa vai. Caramba, mas que mistério que é esse? Tô vendo aqui, vai ser aquela camisa ali, né? Então, Ricardo, essa aqui é a camisa que o Uberlândia jogou, parece que, a pré-temporada, alguns amistosos, né? É, jogou com ela essa aqui, né? Mas essa aqui foi silcada. Essa roupa aqui, ela é antiga, é material antigo. Agora o material novo, pra jogo, estamos quase na véspera do jogo aí, mas não tem material ainda pra levar, pra viagem, nem nada. Por enquanto, nada. Como é que é? Por enquanto, nada. Que mistério é esse, ó? Houve até um lançamento aí da nova camisa, do novo uniforme. Torcedor vai ficar meio na surpresa? Será? O que vocês acham aí no estúdio? Newton Ney, Vander Tomaz, time novo, temporada nova, metas novas, com que roupa eu vou? Pô, camisa surrada não pode, né? Já estou coberto de farrago, grego, e vou acabar ficando nu.